A categoria até 70 quilos no UFC finalmente desanuviou, e o que vai acontecer na disputa lá no topo já foi desvendado. Se nada der errado, no verão, que é o período entre 22 de junho e 21 de setembro lá nos Estados Unidos, Conor McGregor e Dustin Poirier se encontrarão pela terceira vez. Quem garante é o próprio Dana White, que já até entrou no modo promotor, dizendo que Conor McGregor está obcecado pela vingança e etc. O motivo é óbvio, mais um pay-per-view ao norte de um milhão de pacotes vendidos, a chance de ressuscitar Conor McGregor e botá-lo numa disputa pelo cinturão. O curioso é que, ao contrário do que a lógica sugeriria, a trilogia a princípio não vai valer o Cinturão dos Leves, pelo simples motivo de que o objeto não está vago. Ficou claro na última semana que Dana White vai fazer o possível e o impossível, e trazer Habib de volta é hoje a sua maior missão. A primeira estratégia, então, é ganhar tempo. Habib não quer voltar agora. Dana sabe disso, mas acredita que cedo ou tarde ele vai sentir falta, saudade e vai pedir pra lutar. Assim, mesmo não escutando o que quer, o presidente tenta adiar, postergar a decisão final de reunião em reunião. E manter o cara o campeão é uma forma de continuar com todo o prestígio, ele se sentir dentro do jogo e etc. Dana disse com todas as palavras que, enquanto o Habib não olhar pra ele e disser não quero mais, me deixe em paz, ele vai seguir tentando. E claro, abrir mão de tudo, de uma vida inteira dedicada à luta, não é fácil. Até por isso o Habib topa fazer parte desse teatro de operações. Tanto que nas próximas semanas ele vai voar do Daguestão pra Las Vegas pra ter mais uma reunião de testas franzidas com o chefe. Nesse ponto, concordo quando o Dana White pede pra não sentirmos pena do Habib, como se ele fosse um coitadinho assediado, porque ele não é. Agora falando sobre o ponto de vista esportivo, o Habib é o cara e Dana White vai tentar achar algum adversário que o estimule a voltar a treinar. Sua grande aposta residia na vitória do McGregor. Como o russo odeia o irlandês, abrir mão do cinturão pra beneficiá-lo seria doloroso. Habib vs McGregor 2 seria a maior luta da história do MMA e vencendo de novo, Habib deixaria o esporte em paz, cumprindo a meta estabelecida pelo pai, os 30-0, e de quebra tiraria o rival da corrida permanentemente. Mas como sabemos, McGregor foi nocauteado, e o Boa Praça Poirier não instiga os seus instintos mais primitivos. Dana então tá propondo uma espécie de GP dos leves informal, envolvendo os nove primeiros do ranking. Daí a esperança é sair alguém incontestável. Se o McGregor nocauteia o Poirier no terceiro encontro, de repente já basta. Mas por via das dúvidas, já tá avisado que Charles Dubronx, Michael Chandler, Justin Gate, Tony Ferguson, Rafael dos Anjos, Benil Darius e até o Nate Diaz vão ter que entrar na dança. Já falei até aqui no canal que o Charles precisa se mexer. Ele tá batendo o pé dizendo que só luta pelo cinturão. Mas essa disputa simplesmente não vai rolar agora. Ainda que o Habib bata o pé com o Dana White lá em Las Vegas e diga que não é não, ainda tem a trilogia antes e o GP. Só acho que assistir a isso tudo de fora pode ser mais prejudicial do que benéfico pro brasileiro. E repito, não há melhor custo-benefício pra ele no momento do que o Nate Diaz, que o desafiou publicamente e o Charles já recusou de baixo pronto. Em suma, o maior peso leve, o maior invicto da história do MMA, o homem que abre o mercado russo e potencialmente pode engajar 1.8 bilhão de muçulmanos, obviamente ocupa posição privilegiada. Ao contrário do que já fez com outros lutadores no passado, o Dana White simplesmente não vai pressioná-lo. Vai dizer, calma meu filho, não tenha pressa, vamos ver o que acontece, segue passeando com o seu cinturão e tá tudo certo, papai te ama. Eu já vi até uma piadinha, um meme no Instagram, dizendo que o ano era 2032, Dustin Poirier já havia nocauteado o McGregor 18 vezes seguidas, mas se o McGregor vencesse a próxima, ele teria o Tyroshot e traria o Habib da aposentadoria. O lance é que por mais que o Habib esteja decidido a cuidar das suas fazendas, entrar numa faculdade e virar o treinador dos seus primos, rejeitar algo que treinou 30 anos pra ter é praticamente impossível. E quanto mais tempo passar, mais o luto pela morte do pai se afasta, não acaba nunca, mas se afasta, e a necessidade de treinar, competir, ser visto e admirado aumenta, né? A natureza é implacável e a sensação de abstinência pode ser forte demais. Como já disse aqui antes, Dana White entende o funcionamento da mente dos lutadores de MMA melhor do que ninguém. E se Habib voltar pro jogo mais cedo do que tarde, é muito graças à paciência e habilidade dele como negociador. Porque se fosse outro patrão sem tato que batesse na mesa e exigisse uma resposta no seu tempo, provavelmente a gente jamais veria o Habib novamente em ação. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa postura do Dana White de resiliência, de esperar, de topar fazer tudo pelo Habib, coisa que ele nunca fez pra um outro lutador de MMA? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às camisas do sexto round. Serão seis nesse mês de fevereiro. Participar conosco das lives, ter acesso à minha aula sobre comunicação no final do mês, entre outros benefícios, considere virar membro aqui do canal do sexto round. É só clicar no botão azul aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Beleza? Ontem à noite, falei sobre Jorge Sampierre vs. Camaro Usman, o duelo de titãs. Quem é o melhor meio médio da história do MMA? Você confere tudo clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.